O homem foi executado a tiros de fuzil. Rapaz, foram quase 30 disparos, hein? Tem câmera de segurança nesse caso? Vamos ver a reportagem, hein? Até lá, Diego. Esse vídeo foi gravado no momento dos disparos. Foram pelo menos 30 tiros de pistola e fuzil. O homem foi executado na esquina da casa dele. Os criminosos surpreenderam o rapaz com diversos disparos. A equipe chegou em cena e constatou que o paciente já estava em óbito com lesões incompatíveis com a vida. Lesões em que região do corpo? Especialmente em crânio. O jovem foi identificado como Cauê Eliseu da Costa, de 26 anos. A vítima e a esposa se mudaram para Maringá porque estavam sendo ameaçados em Curitiba. Os dois moravam nesse prédio, praticamente aqui no centro da cidade de Canção. Antes do crime, o rapaz recebeu uma mensagem de um amigo pedindo para que ele descesse e viesse aqui na esquina, onde ele foi alvejado. No local aqui nós temos, no mínimo, 20 estojos de munição 9mm, de pistola Glock, muito provavelmente. Também temos estojos de carabina fuzil 556, o que mostra que realmente temos uma cena aqui de um homicídio que os autores vieram realmente para estar executando mesmo a vítima. A esposa da vítima relata que eles eram de Curitiba, que estavam sendo ameaçados na cidade e mudaram para Maringá justamente para estar buscando um local de proteção. Nós já temos a qualificação dessa vítima, trata-se de um indivíduo de 26 anos, ele tem passagens pela polícia, por tráfico de drogas, porte legal de arma de fogo e crimes contra o patrimônio, como roubo. Segundo informações, os autores do crime estavam em um siena preto, que aparece nessas imagens. Outro veículo também estaria dando apoio aos criminosos. Nós tínhamos informações no início de que teria um carro prata, sem marca modelo, que estaria no apoio desse crime e também de um siena preto. O carro preto foi encontrado queimado em um bairro próximo ao local do crime.